Clínica Raichel, compromisso com a ciência e o seu bem-estar. Nesta edição, o programa Vera Toledo conversa com o advogado Gustavo Camacho. Ele que é especialista na área do condomínio, na área condominial. Vale a pena você acompanhar e ele vem falar especialmente com os síndicos. Mas ei, você que mora em condomínio, muito importante essa informação. Hoje o doutor Gustavo Camacho conversa sobre o sistema de rodízio. Agendamento para usufruir a área comum dos condomínios que é possível. Já está sendo realizado. Você não precisa proibir essa pessoa de fazer essa atividade física, mesmo em período de lockdown. Você não precisa proibir algumas pessoas e crianças de estar brincando. Contanto que o cuidado de não promover a aglomeração, de ter essas restrições aconteçam. Então é esse o motivo hoje do nosso bate-papo. Você tem como fazer um sistema de rodízio, você tem como agendar para usufruir a área comum do condomínio. Não precisa fechar tudo e deixar todo mundo trancado e apavorado dentro de casa. Ninguém é passarinho. E mesmo assim, o síndico, você síndico vai estar sim, cumprindo todas as leis que são apresentadas hoje por decreto. Programa Vera Toledo, também nesta edição, visita o nosso amigo Gustavo Siqueira, trazendo sempre informações direto do município de Blumenau. E claro, na abertura do programa, leitura bíblica, vamos a ela. A nossa leitura bíblica de hoje está em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Essa palavra vem como uma luva para os tempos de hoje. Precisamos nos equilibrar emocionalmente. Precisamos saber que nós não somos covardes. Nós não precisamos viver nesse medo pavoroso, como se fôssemos todos morrer com esse vírus. Como se daqui a pouco se chegasse a vacina, ninguém mais vai morrer no mundo. Calma, gente, calma. Infelizmente, existem muitas coisas que não são bem apresentadas, gerando pânico. Nós temos sim mais esse vírus, como tantos outros. Nós temos sim problemas, como sempre tivemos, na questão de UTIs. Nós temos sim que nos preparar melhor, pena que durante esse um ano. Nossos governantes não fizeram, essa que é a verdade, não se prepararam. O comércio, as empresas, as famílias, as pessoas, os trabalhadores que precisam comprar medicamento, precisam comprar pão, precisam viver com saúde, precisa ter escola para essas crianças que estão tendo tantas dificuldades de ansiedade e depressão. Precisamos sim ter uma imunidade em alta, não precisamos ter um solve, para que a gente pode captar essa vitamina D. A gente precisa ter nutrientes, ter a mente boa. Sabemos que se a gente fica estressado, nervoso, cai a imunidade, precisamos sim respeitar o que os médicos dizem, mas principalmente os médicos associados ao Ministério da Saúde, que vem receitando sim aquele medicamento, já nos primeiros dias do Covid. Depois disso, se não for medicado, ele complica. Nós já sabemos isso no mundo. Então vamos ter fé, vamos ter ânimo. Nós sabemos que o nosso Deus nos diz, não te dê espíritos de covardia, mas de equilíbrio, de amor, de fé, de perseverança. Vamos buscar em Cristo Jesus, é Ele que sabe dia e hora de cada um. É, você tem que cuidar, a gente tem que cuidar, seguir os decretos, mas ao mesmo tempo a gente tem que viver com qualidade de vida, com ânimo. Não é nessa doença, nem nenhuma outra que comanda a sua vida. É Deus, busque a Ele, conheça o Senhor e você vai ver esses dias, olha, estão bem cuidados na presença de Deus. Tempo do Break, o programa hoje está muito bom, vale a pena você acompanhar. Neste quadro do nosso programa, nós vamos circular um pouquinho. Inclusive, eu quero destacar para você, nessa loja linda, onde eu gravo o meu programa, onde eles são meus apoiadores no quesito estúdio. Loja Artesanale. Ela está com um desconto sensacional de até 70%, gente, em todo showroom. Venha fazer uma visita. Nós estamos aqui, na 3ª Avenida, esquina com a rua 31110. É só você conferir. Vem aproveitar. Hoje nós estamos recebendo a visita do Dr. Gustavo Camacho, ele que, através do quadro Condomínio Descomplicado, vem trazendo diversas informações, sempre muito importantes para todos nós. Seja bem-vindo. Obrigado, Vera. Obrigado, nossos telespectadores. Hoje, informações sobre Covid e condomínios. Nós queremos o seguinte, muitas pessoas estão muito chateadas de pagar condomínios com preços bem altos e não poder usar a academia, não poder usar a piscina, não poder usar o salão de festa, não poder usar nada com esses condomínios caríssimos no período de lockdown. O que nós podemos fazer para que os síndicos realmente possam cumprir essas determinações, mas sem se prejudicar? E, claro, principalmente, nós usarmos aquilo que nós já pagamos e que é nosso. E aí, doutor? Problemão, né, Vera? Não tem uma novidade em relação a isso, porque ano passado inteiro não podemos usar nada. É um grande problema, porque nós tivemos recentes alterações, o decreto 1168, o decreto 1172, que interditou as áreas comuns dos condomínios aos finais de semana e também a atualização da nota técnica de número 032 da Vigilância Sanitária, essa sim, aplicável aos condomínios. E aí vem aquela situação, poxa, mas todo ano a gente faz a Assembleia Geral Ordinária, define a taxa de condomínio aplicável à minha unidade e eu pago por isso. E eu não tenho nenhum desconto porque as áreas estão fechadas. É isso que a gente vem ouvindo falar muito dentro desse mercado de condomínios e tem, logicamente, as suas razões. E cabe ao síndico que fica no meio desse conflito todo, porque ele é responsabilizado pelas autoridades, se ele não cumpre, ele é responsabilizado pelos condomínios, pelos condomínios, aliás, alguns quando não cumprem as medidas e outros querem que as medidas sejam mitigadas. Então, cabe ao síndico entender, junto ao corpo diretivo, junto à Assembleia de Condomínio, que, aliás, deve ser realizada pela via online, nesse momento, sempre e quando possível, porque ele fica nesse meio de caminho. E aí, como faz? Já que, aos finais de semana, durante dois finais de semana, as áreas comuns do condomínio, em tese, deveriam ficar integralmente fechadas e durante as semanas, com utilização restrita para 25% da capacidade dos espaços, limitadas às pessoas que moram efetivamente no condomínio, ou seja, visitas externas ficariam proibidas. Diversos condomínios têm tratado isso de uma maneira um pouquinho diversa e dentro das regras que são estabelecidas pela vigilância sanitária e pelos decretos estaduais e também os municipais, que é o agendamento. Por exemplo, você utilizar as piscinas do condomínio em número restrito de pessoas, ou então, uma família por vez, dependendo do porte do condomínio, utilizar a academia, uma família por vez, utilizar o parquinho do condomínio, porque quem tem criança está sofrendo muito, não pode mandar a criança para a escola. A criança fica dentro do apartamento, correndo, fazendo bagunça, muitas das vezes incomoda, a própria família incomoda o vizinho, porque a criança tem energia, ela precisa gastar essa energia, e aí o parquinho está interditado. Como fazer? Agendamento. Aí, lógico, vai da capacidade de gerenciamento de cada um dos síndicos, de cada um integrante do corpo diretivo do condomínio, para conseguir manter essa monitoria, esse monitoramento. E aqui, os aplicativos, eles são bastante importantes. Quanto mais tecnológico o condomínio, mais fácil tem sido de você aplicar esse regime de revezamento, essa monitoria, porque se você tem, por exemplo, numa academia, numa piscina, um controle biométrico de acesso, você sabe que somente moradores vão poder acessar e você tem o controle de acesso, de quem entrou, de quem saiu. Então, você consegue manter esse agendamento, bloqueando até mesmo o acesso para aquelas pessoas que não estão agendadas para aquele horário. Então, vai muito da capacidade do condomínio em fazer esse gerenciamento também. Resumindo, tá? Que o síndico pode, muitos já estão fazendo, um sistema de monitoramento para que todos os condôminos possam aproveitar, sim, aquilo que eles já pagaram, que são as máquinas da academia, que é aquela piscina que está pronta, toda essa condição aí da área de lazer, da área comum do prédio. Só que ele tem que ter boa vontade de fazer esse trabalho. De fazer algo ordenado, coordenado, conforme famílias, grupos de horários. Dessa forma, todos vão poder passar melhor por essa condição dos lockdowns que estão acontecendo, inclusive as crianças que realmente estão roendo unha, estão ansiosas, estão depressivas, estão levadas muito. Precisa ter preocupação dos médicos em relação a pessoas e famílias medicando seus filhos para que se acalmem. Tem que ter medo de uma coisa melhor. Dando floral para as crianças. Dando morrida para as crianças. Não, se fosse só um floralzinho, eu tenho que ir, né? Doutor, tem gente dando medicamento forte. Perigoso. De psiquiatra, tá? Tem que ser. Olha, gente, cuidado. Esse tipo de situação, por motivos óbvios, precisa ter prescrição médica. Com certeza. E os médicos, médicos, muitos estão dando. Mas, olha, é uma loucura. Só uma pausa do que está sendo comprometido. Então, é muito mais do que poder usar a área de lazer. É questão de saúde. Essa organização é muito mais do que implicância. É necessidade das famílias, das pessoas que estão tendo problemas emocionais, mentais, depressão, cada vez mais, né, doutor? E, em resumo, o que cabe ao síndico? Evitar as aglomerações. Cumprir os decretos, as portarias, as notas técnicas. Se bem que, alguns desses instrumentos, eles se contradizem. Então, a gente acaba tendo até dificuldade de interpretação. Como aconteceu? Porque o decreto 1172, ele foi publicado no dia 25 de fevereiro. No mesmo dia 25 de fevereiro, Vera, o que aconteceu? A Vigilância Sanitária publicou, do Estado de Santa Catarina, publicou a nota técnica 032. E tinham sessões contraditórias. Como, por exemplo, o decreto proibia o uso das piscinas aos finais de semana. Ao passo que a nota técnica autorizava o uso das piscinas em condomínio aos finais de semana. Então, houve um conflito. O que nós entendemos, inclusive, costuramos em conjunto com a própria vigilância essa compreensão, que, aos finais de semana, a aplicação da nota técnica ficaria mitigada e se aplicaria ou aportaria, aliás, o decreto, por ter uma capacidade hierárquica maior do ponto de vista jurídico. E, durante a semana, aplicaria-se, então, a nota técnica. Então, a gente tem essas dificuldades até de compreensão daquilo que vem sendo apresentado. Muito cacique, muito mandante. Não há uma unidade de entendimento. Isso dificulta muito. Mas, em resumo, nós precisamos evitar a aglomeração, cumprir esses instrumentos normativos para que o condomínio, ele não venha a ser penalizado pelas autoridades. E tem condomínio que denuncia, tá? Geralmente, quando vem fiscalização, parte da denúncia dos próprios condomínios. Porque o que acontece na prática, existe uma dicotomia, existe o lado A e o lado B, aquelas pessoas que são totalmente defensoras das medidas muito restritivas e existem aquelas pessoas que são totalmente liberais e negacionistas. E, lógico, deve haver um respeito mútuo entre as opiniões. Só que, muita gente acaba denunciando o seu próprio condomínio e gera prejuízo para o seu próprio condomínio. Já que a vigilância sanitária, ela não dispõe de efetivo suficiente para fazer a fiscalização. Então, ela vai, logicamente, naqueles ambientes onde houve denúncia. Por isso que é importante saber, o síndico pode fazer, seguindo a questão que é o quê? Não aglomerar. No mais, dentro do seu condomínio, que você está na sua casa, é a tua propriedade. Então, isso é muito importante. Fazer com... E você que está vendo que famílias estão indo, mas não está... Fica quietinho, está receoso. Não sai de casa. Você já não saía mesmo, você já nem usava aquilo lá. Continua não usando, para não se... Acho que vai se colocar em risco, não se indispor. Mas, dessa forma, de poder ajudar crianças, pessoas que estão precisando, sim. Olha, atividade física é indicada por médicos. Tem pessoas que têm que caminhar, que têm que fazer uma hidroginástica, porque não pode caminhar por causa do joelho. Então, são condições e condições que a gente, como ser humano, tem que ver com inteligência, como diz o doutor, seguir as regras, não tem outro jeito, é a questão das leis, mas tem como fazer de uma forma inteligente. O regime de revezamento, ele funciona, ele se aplica bem e, logicamente, atende aos anseios dos órgãos públicos que editaram as normas, atende ao síndico que fica nesse meio de caminho e atende também aos condôminos que, lógico, não vão ter aquela disponibilidade total que tinham antes, mas também passam a ter uma certa disponibilidade. Enfim, evitando a aglomeração, cumprindo as normas, o síndico tem essa possibilidade de tentar equalizar os interesses. Muito obrigada. Obrigado. Pela participação e sucesso. Mais e mais obrigada também por sempre trazer o quadro Condomínio Descomplicado, que está muito bom, doutor. Que bom, Vera. A gente aprende horrores. Obrigada. Ele atendeu o nosso pedido de vir rapidinho para a gente falar sobre esse tema neste momento, que é super importante. Até uma próxima. Nós vamos direto ao Condomínio Caledônia. Ali é bom, ali você tem que ter terreno mesmo, menina. Ali ninguém te incomoda. Dá uma olhadinha na dica. Não é isso, nossa amiga Gabriele Lafitte? Eu faço questão de apresentar para você esta super possibilidade. Eu conheço o Condomínio Caledônia já desde o seu início, desde o projeto que o nosso amigo Gilberto desenvolveu já há 10, 11 anos atrás. Gente, sem dúvida virou uma realidade fantástica para quem tem interesse de residir nesta região aqui em Camboriú. É sensacional. Aqui você tem um espaço realmente completo, você tem todas as condições de lazer, do verde, da natureza, que é tão importante. Você tem toda a infraestrutura e a inteligência humana cuidando da segurança e de toda a qualidade de vida que você, que seus filhos merecem. Esse é um destaque que eu apresento para você agora. Por quê, Vera? Existe uma tendência, existe uma tendência de apartamentos e edificações menores. É uma tendência, né? Das pessoas residirem em lugares menores. Existem muitas possibilidades aqui na nossa região, inclusive através do grupo Gelafite, para você que ainda tem esse interesse. Mas, ao mesmo tempo, com tudo que a gente vivenciou em 2020, a gente percebeu mais do que nunca do que ter uma bela casa, ter um espaço, ter a sua piscina, ter uma condição de uma casa maior. Olha, gente, faz a diferença na vida. E, sem dúvida, está tendo uma procura muito grande aqui na região do Vale do Itajaí, aqui em Balneário Camboriú, aqui nessa região de Tema, na região de Itajaí. E, sem dúvida, Camboriú virou o ponto certeiro, assim, porque está no centro de tudo isso, né? Um território muito interessante, muito inteligente, do qual a gente apresenta para você. Quer novidades na sua vida? Tem interesse de uma casa grande, poderosa, pertinho, nesse litoral lindo, né? Pertinho aí de diversas praias, no ponto central, em Santa Catarina. Esse continua sendo, já era 10 anos atrás, 11 anos atrás, e continua sendo a bandeira da Vera. Condomínio Caledônia, esse é o endereço certo para você. Bem, agora chegou a vez do nosso amigo Gustavo Siqueira, trazendo informações direto do município de Blumenau. Aterrissando na área, mais um bloco do Gustavo Siqueira, aqui no Programa da Vera, na Record News, pra toda Santa Catarina. Hoje nós temos um convidado super especial, ele é comandante da 4ª Regional da Polícia Militar no Estado de Santa Catarina. Eu convidei ele pra fazer uma receita, e ele vai preparar pra gente um catanho. O que é catanho? Prepare-se, porque a receita é bem complicada. E hoje você de casa vai aprender a fazer o catanho. Eu também não sei o que é isso, mas quem vai ensinar a gente é o nosso convidado super especial, comandante Jefferson Schmidt, comandante agora da 7ª Regional de Polícia Militar. Seja bem-vindo então, comandante. Obrigado, Gustavo. Hoje nós vamos ensinar uma refeição rápida, que é o que significa a palavra catanho no meio militar, né? Uma gíria utilizada, que quando as tropas vão fazer alguns exercícios, manobras ou operações, e não tem como ela retornar para o quartel, ou fazer uma alimentação no local onde ela se encontra, é feita uma alimentação pronta, de rápido preparo, pra que ela seja consumida no local da operação. A gente tá vendo aqui algumas coisas, é um sanduíche bem reforçado, é isso? Na verdade, existem outras formas de catanho, né? Eu vou fazer hoje aqui aquela que eu mais utilizo, quando eu tô com muita fome e não tenho tempo suficiente, e aí chego em casa, faço ali o mesmo próprio quartel, faço um sanduíche com carne e queijo, que também representa esse catanho. Vamos fazer então? Vamos, vamos lá, metemos ele ficha. Pra isso precisamos da frigideira, né? Vou botar só um pouquinho mais de óleo aqui. O bife de carne, né? Eu escolhi o colchão mole, que é uma carne fácil de fazer, fica macia no lanche. Coloca-se sal a gosto, faço um pequeno tempero na carne, né? Vamos colocar ela aqui pra fritar. O importante da carne é colocar e não mexer. Deixa ela produzir o suco e depois só virar. Enquanto isso, vou preparando aqui o sanduíche. Algumas pessoas podem colocar maionese, com cremes de queijo, tanto faz. Eu gosto no puro. E gosto do meu mal passado, né? Tem pessoas que gostam no ponto, gostam bem passado. Eu prefiro fazer bem mal passado mesmo. Evitar de mexer na carne, deixar ela dourar, ela assar. No meu caso, quando eu começo a ter... Nas bordas da carne, começa a aparecer o sangue subindo, já tá na hora pra me virar. No meu... No meu ponto, né? Outras pessoas podem esperar o suco da carne assumir toda a parte do miolo, né? Enquanto ele frita a parte de baixo, nós vamos colocar o queijo, pra que ele vá derretendo. Devagar. Eu gosto de cortar o queijo, que é pra poder cobrir bem a carne. E evitar aquelas rebarbas que acabam grudando na frigideira e depois fica difícil pra se limpar ela. Então eu gosto de botar ela bem no cantinho aqui. Fazer ele... Eu usei o queijo mussarela, que é melhor pra poder derretimento na carne. E gosto de botar bastante. Quando já começa a escurecer o azeite ali, que é o sangue que tá derretendo, já está pronto para o meu ponto. Aí desligo. E vou colocar no bicho, no pão. Aí, só colocar e degustar. Gente, vocês não podem imaginar o cheirinho que tá desse catanho. Nossa, deu uma gourmetizada esse nome no pão com bife e queijo, né? É, comandante. A verdade é, no meio militar, a gente tem a mania, né, de colocar algumas gírias pra algumas situações. E a alimentação dessa aí, como a gente faz lá, rápida, geralmente é catanho. Hoje, com a tecnologia, muitas vezes já vem até embalada, já. Imporções pra alimentação quando vão fazer algum exercício, alguma coisa. Mas na polícia militar a gente usa mais e é realmente o pão com sanduíche. Tô doido pra experimentar, mas antes disso eu quero saber das novidades. Agora o comandante foi promovido, assumiu um novo desafio, né, na sétima regional da polícia militar. Conta um pouquinho pra gente como é que é ser promovido agora a coronel e assumir esse desafio de comandar aí outros batalhões. Bom, primeiramente é uma satisfação eu ter comandado o Blumenau, o décimo batalhão, que representa a parte operacional da polícia militar aqui na cidade. E agora, indo a coronel, sendo promovido ao último posto, que é uma satisfação enorme, é eu entrar como cadete e agora chegar ao último posto na carreira de oficial da polícia militar. É satisfação, é muito gratificante. Todavia, com indo a coronel, eu tive que sair do décimo batalhão e assumir uma função de coronel, que geralmente são estratégicas, são de diretoria, são de chefias. A sétima região, ela congrega quatro batalhões, o mesmo padrão do décimo batalhão, e uma área de 44 municípios. Então, a responsabilidade, praticamente, ela ficou gigante, né? Mas nós vamos dar conta, porque tem um pessoal muito bom ao nosso lado, que vai nos ajudar a fazer isso. E o comandante fez um trabalho de excelência, né, no décimo batalhão. Obrigado, obrigado. Criando esse network, esses laços com a comunidade bem forte, né? Dá pra destacar uma das melhores coisas que foram feitas aí no décimo batalhão? Nós fizemos inúmeras coisas, porque nós atuamos em várias áreas. Desde a cultural, fizemos exposições de artes no quartel, poesias, trouxemos artistas. Uniu bastante, né, o batalhão com a comunidade. E também não deixamos de fazer o trabalho relacionado à comunidade. Fizemos uma operação de quatro meses, aproximadamente, todos os dias, 24 horas por dia, na comunidade do Morro da Dunedite, onde a gente fez uma titulada Mãos Dadas e unimos com outras instituições, ficamos lá trabalhando pra aquela comunidade no intuito de frear a criminalidade que ali estava se alastrando, principalmente a da drogadição. E a gente conseguiu fazer isso. Isso é uma das coisas mais marcantes que eu levo do meu comando do décimo batalhão. Que bacana. Vamos comer agora? Vamos, vamos lá. A gente vai tirar a máscara agora. Ficou como eu queria. Gente, é muito bom mesmo. Faça um catanho em casa. E o recado que eu deixo é, continue acreditando e confiando na Polícia Militar na cidade de Blumenau e região, porque nós estamos aqui para servir e proteger a nossa comunidade. Vocês viram o que é catanho, então? Convide os amigos, a familiarada toda em casa e preparem catanho. Eles vão achar com certeza que é um prato super chique, mas é um prato delicioso, né? Que todo mundo sabe fazer. Que é pão, queijo e bife, que é muito bom mesmo. Antes da gente terminar, eu quero deixar uma dica pra você aí de casa, que tem uma empresa, uma cooperativa, quer fazer uma live. A minha dica é a 2AE Audiovisuais. Eles fizeram agora pra Amp, em Blumenau, e ficou um trabalho sensacional. Então, se você tem empresa ou é profissional liberal e quer fazer uma live, não deixe de conferir o trabalho da 2AE Audiovisuais. É isso, gente. O programa Vera Toledo por hoje vai ficando por aqui. Fique em paz, fique com Deus. Tenha os seus cuidados, mas cuide da sua imunidade. Siga a indicação do Ministério da Saúde. Não deixe de ser enganado. Essa doença, como qualquer outra, precisa ser medicada nos primeiros dias. Esses medicamentos indicados hoje foram que trataram SARS, foram que trataram MERS, também quando tivemos em 2013, 2012. Vamos ficar com atenção a manter essa vitamina D em dia, porque, na verdade, pra combater o coronavírus, gente, é sim a nossa imunidade estar em alta e tratamento nos primeiros dias. Fora disso, é pra encher os hospitais e virar esse horror. Esses hospitais que não foram capacitados, que o teu governo, o nosso governo, no Brasil todo, ganhou bilhões e não capacitou. Vamos ser inteligentes, vamos cuidar. Trabalho, também tem família. Trabalho, também tem saúde. Trabalho, até pra comprar medicamento, também tem comida. Cuidado, nós precisamos trabalhar. Não aceite isso. De uma forma tão, ai, estão cuidando de mim. Não, estão quebrando todo mundo. E a gente tem que cuidar. Tem outras formas. Os médicos indicam, é a segunda cepa do coronavírus. Em casa ou não, vai ser apresentado. Nós sabemos que nós temos que respeitar os decretos estaduais, os decretos municipais. Mas o que a gente precisa mesmo, pra evitar as filas, o congestionamento, esse horror nos hospitais que está acontecendo, é manter a nossa imunidade de dia e utilizar os medicamentos indicados pelo Ministério da Saúde. Se o teu médico está te dando um remedinho pra febre, mandando ficar em casa, corra, peça socorro. Se você vá, procure outros médicos, porque tem tratamento e é onde a gente consegue aí. Estamos com mais de 90% de pessoas que vencem o Covid devido aí, em relação ao Brasil e a qualquer outro lugar do mundo, com esses medicamentos que o Ministério da Saúde apresenta. Então, ó, fique ligado. Ai, não adianta, não adianta. É, adiantou no MERS, adiantou no SARS. Não, não adianta, não adianta. Vai ficar sem receber nada, sem cuidar da tua prevenção e aí? Cuide. O objetivo deste talvez seja realmente, que você seja mais um caso, interesse, né? Que você seja mais um caso aí, pra ter o fecha tudo. O programa por hoje vai ficando por aqui. Agradeço a sua companhia. Obrigada pela audiência. Até amanhã. Compromisso com a ciência e o seu bem-estar.